Grêmio pode lucrar com a futura venda de Pepe, e Ener Valencia recebe oferta para continuar no time turco. Além de negócios por jogadores do elenco atual, o Grêmio também está ligado nas movimentações do mercado europeu e que podem ser lucrativas para o clube. A principal delas envolve o nome de Pepe, que deve ser vendido pelo Porto na próxima janela de transferências. O atacante de 26 anos vem sendo destaque em Portugal e desperta interesse de grandes clubes europeus. A multa recisória com o clube português é de 75 milhões de euros, mas seu staff já foi procurado e tem oferta por 50 milhões de euros. E o Internacional? Apesar do acerto com o Inter, o futuro de Ener Valencia ainda é motivo de dúvidas. O clube turco ainda não desistiu de manter a principal estrela do time e prepara uma oferta de renovação de contrato. O Jornal da Turquia informa que o clube turco apresentou uma nova proposta. Agora de dois anos, além de um aumento nos vencimentos, Valencia receberia 1,7 milhões de euros anuais, além de bônus substanciais. Esse foi mais um Boletim Esportivo, e até amanhã! O Jornal da Turquia informa que o clube turco ainda não desistiu de manter a principal estrela do time e desistência. O Jornal da Turquia informa que o clube turco ainda não desistiu de manter a principal estrela do time e desistência.